E vamos que vamos galerinha A Roosevelt Potter de novo aqui E mais outra porta do boss Com a freira demoníaca galera É a freira demoníaca que está aterrorizando os bosses do jogo Dark Souls 3 E vamos embora Chegamos aqui mais um Agora o bicho pega hein galera Vamos enfrentar nada mais nada menos do que o rei Sem nome Galera rei sem nome aí galerinha E aí vamos ver o que vai dar hein É o rei sem nome Lembrando aquela chinelada no joinha Galera não esqueça da chinelada E vamos partir E vamos partir galera Vamos partir Vamos lá E vamos ver o que vai dar hein galera Eita Vamos ver o que vai dar hein Vamos que vamos galera Vamos que vamos 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 partir Vamos partir E partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou usar vertigio do berço do caos Nesse urubu dele Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Vamos ver o que vai dar certo Já veio Nossa danada Ai pegou filha da mãe de escapar desse negócio o bicha acerta o papagaio dele minha filha o neném galera peraí que está dando merda aqui o bicho em vez de acertar o papagaio dele está sentindo o bicho rapaz eita é o papagaio minha filha eita galera mas que papagaio ardo hein calma ai não está favorável para mim não galera calma ai que eu estou tomando um couro galera eu estou tomando um couro estou tomando um couro aqui no começo é para acertar o bicho minha filha pronto agora foi também um couro no começo galera está toda jambrada eita nós vamos lá vamos lá vamos continuar ainda não estou derrotada não galera está meio courozinho ai agarrando o bicho errado veio ter dado uns negócios errado vamos lá estou acertando um papagaio estou acertando um bicho lá em cima não dá vamos embora vamos embora agora que vem o bicho agora que vem o bicho vamo lá bichão vamos ver como é que vai ser meu queridão tomo isso esse negocinho aqui errei não era isso que eu queria atacar essa é opa o ah eee tommy e o rolou e tudo E tome, oba, tome, tome de novo, oba, pera aí, pera aí, pera aí, ah ah ah, toma, filha da mãe, toma, ah, ganado, tá escapando, é, filha da mãe, tá escapando, galera, mas vê se pode, calma aí, calma aí, bichão, calma aí, bichão, Toma Tomei, mas tu morre Aí Ah, no alto Peguei no alto, galera E vem comigo, galera Vem com ela Freira demoníaca Pegou no alto Bichão Aqui a freira aterrorizando vocês Eita É isso aí, galera Vamos partir agora para os dois Últimos bosses do jogo Vamos lá Faltando dois bosses Para a feira demoníaca Encerrar o seu terror Aqui no Dark Souls 3 É, galera É isso aí, hein Vamos partir então Para o penúltimo boss Do jogo Dark Souls 3, galera E fui E até daqui a pouco E aí E aí E aí Obrigado.